A Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia da Câmara Federal iniciou nesta segunda-feira uma série de audiências para discutir soluções conjuntas para a redução das emissões de gás carbônico por veículos. O encontro foi na Alerja e contou com a participação de representantes da Petrobras, de montadoras de veículos e institutos que participam de estudos para o desenvolvimento de novas tecnologias. O vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis, grupo que reúne as marcas Fiat Chrysler e Peugeot Citroën, informou que a empresa está comprometida em reduzir em 50% as emissões de CO2 até 2030 e de quase 100% até 2038. Segundo ele, o programa tem uma preocupação com a produção do veículo, desde a matéria-prima até o descarte, para que a empresa contribua com baixa emissão de carbono. Para fazer um automóvel a gente precisa de aproximadamente 4 mil componentes. Para fazer os 4 mil componentes, boa parte deles demandam aço, ferro, alumínio e plástico. E para isso a gente precisa ir lá na natureza, retirar material da natureza, para fabricar a matéria-prima, o aço, o alumínio, etc. E depois com essa matéria-prima eu vou fazer os componentes. Cada componente tem aço, tem plástico, ou tem os 3 ao mesmo tempo. E isso depois vai para a fábrica para montar o carro. Na montagem do carro a gente emite CO2, porque eu preciso de energia elétrica, a gente precisa de gás natural para poder aquecer os fornos do processo de tratamento de pintura do carro. Então, ou seja, durante todo esse ciclo a gente está emitindo CO2. Quando a gente compra o carro e usa o carro, a gente emite o CO2. E no final a gente descarta o carro. A gente precisa também aprimorar essa parte do descarte do carro, para a gente reaproveitar a matéria-prima que já está pronta. E a gente só traz isso de volta para uma etapa intermediária do processo e não precisa mais fazer a mineração. A gente precisa observar esse ciclo completo para ser efetivo. Durante a audiência pública, o representante da Estelantes, anunciou que a montadora está produzindo veículos que usam um sistema que combina a combustão a etanol e elétrico. A gente mostrou aqui duas situações limites, um carro 100% o etanol e um carro 100% a bateria. 100% o etanol é um carro que é uma tecnologia de custo mais baixo, mais acessível, mais democrática, e é do carro 100% a bateria mais cara. Ambas descarbonizam, ambas têm seu papel importante na descarbonização, mas a gente precisa pensar também numa situação brasileira, que a gente tem essa opção do etanol, de combinar as duas tecnologias de acordo com a demanda do mercado. E, obviamente, o carro 100% o etanol teria maior penetração pelo custo mais acessível. A gerente executiva de distribuição do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás informou que hoje 26% da matriz automotiva do país já é movida a biocombustível, incluídos aí os motores leves e pesados, e 12% utilizam o biodiesel. Para a Ana Mandelli, é preciso que a transição energética seja acessível para toda a população. Toda solução de transição energética para descarbonizar vai ter um custo, e esse custo a gente precisa levar em consideração, tanto o custo do produto, da solução que a gente está olhando, quanto o custo para o país, como foi muito bem colocado na questão de impostos, de tributos que hoje são gerados pelas soluções existentes. Então, nós precisamos levar em consideração a nossa realidade de país e de sociedade para saber se as soluções que estão sendo levantadas cabem efetivamente no nosso bolso. A gerente executiva de mudanças climáticas e descarbonização da Petrobras informou que a companhia vai continuar por muito tempo ainda explorando o petróleo. Viviana Coelho esclareceu que 10% dos investimentos da estatal são com pesquisas e soluções para projetos que garantam a baixa emissão de poluentes. Segundo ela, nos últimos anos, a empresa conseguiu reduzir em 40% a emissão de metano na atmosfera. Ela explicou que para cada barril de petróleo produzido, a redução do gás caiu à metade. Hoje, a gente emite menos do que grande parte da indústria mundial. A gente opera bem melhor do que a indústria mundial. Alguns dos nossos campos estão entre os melhores do mundo. Isso significa que quando você usa um outro combustível, talvez ele tenha tido muito mais emissão para produzir do que o da Petrobras. A Petrobras vai continuar produzindo petróleo, mas um petróleo muito eficiente, um petróleo produzido com a maior responsabilidade, com menos emissão do que os outros competidores, porque a gente entende que vai reduzir o mercado de petróleo, mas devagar. Então, é importante que enquanto esse mercado existe, ele seja atendido com menos emissão. Mas a Petrobras também está investindo em renováveis. Então, lembrar que o nosso plano estratégico prevê ampliar os investimentos em combustíveis sustentáveis e em energia elétrica renovável. De acordo com o deputado federal Bandeira de Mello, outras audiências coordenadas pela Frente Parlamentar serão realizadas por todo o país para debater o futuro da matriz energética brasileira no setor de transporte. Normalmente, essas audiências públicas acontecem em Brasília, mas nós resolvemos fazer aqui no Rio de Janeiro porque a inteligência da eficiência energética está aqui no Rio. É uma maneira de prestigiar aqui a nossa cidade. Aí temos muito a agradecer à LERJ por estar nos cedendo o espaço. E o assunto é extremamente importante porque transição energética talvez seja a principal agenda da humanidade. Nós precisamos evitar, evitar é difícil, mas precisamos minimizar o desastre que já se anuncia. E essa questão da transição energética na área automotiva é extremamente importante. Legenda Adriana Zanotto